As circunstâncias não ditam quem eu sou, a minha identidade não está baseada naquilo que acontece ao meu redor. O que a Bíblia nos diz sobre os nossos pensamentos? O que Deus quer que a gente ocupe a nossa mente? De que maneira? Versículo chave, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui tem uma lista de oito descrições sobre as quais devemos pensar. Você já notou que conseguimos pensar em apenas um pensamento por vez? A mulher é conhecida por fazer malabarismos. A gente faz um monte de coisa de uma vez. Está lavando louça, está conversando com o filho, está prestando atenção no outro filho que está na sala. A gente faz um monte de coisa de uma vez. Mas pensar não. É um pensamento por vez. Então, quando algo chega na minha cabeça, eu tenho uma decisão a tomar. Se o pensamento se encaixa nessa lista de Filipenses 4, 8 ou não. Se não é verdadeiro, se não é puro, se não é de boa fama. Então, eu preciso entregar. Deus, isso daqui não me pertence. Não vou continuar pensando assim. Se eu decido continuar com aquele pensamento, então, eu estou pecando. Estou decidindo desobedecer a Deus. Não estou confiando em Deus o suficiente. Gente, isso é difícil. Porque tem coisa, tem hora que alguém faz uma coisa contra mim, ou fala uma mentira, ou sei lá, qualquer situação. E a nossa cabeça começa. E vai, vai, vai. Ai, mas se eu encontrar com aquela pessoa, eu vou falar assim. Daí ela vai responder dessa forma. Daí eu vou falar assim. E, gente, vai longe. E é tudo aqui na cabeça. E podemos pensar, mas e daí? Eu não falei. Está aqui dentro. Ninguém sabe do que eu estou pensando. Deus sabe. Deus nos deu a lista daquilo que devemos encher a nossa cabeça, como devem ser os nossos pensamentos. E não é daquela forma. Então, quando eu decido alimentar esses pensamentos que não estão de acordo com Filipenses 4, 8, estou sendo igual o Pinóquio. O meu Deus, meu Criador, meu Pai, não é de confiança. Ele não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor. Romanos 12, 2. Outro versículo que foi lido agora. Que fala da nossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas será que eu quero renovar a minha mente? Para renovar a mente, precisamos nos mergulhar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo nos transformar. Eu não tenho como fazer isso na minha própria força. Preciso continuar conectada na videira que é Cristo. Mais um versículo. Colossenses 3. Três versículos, na verdade. Colossenses 3, de 1 a 3. Diz assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado a direito de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. É muito mais fácil pensar em coisas terrenas. Nós somos daqui. É o que a gente conhece, é o que a gente vive, é o que é o normal. Mas Deus nos desafia a viver olhando para a eternidade. Focando naquilo que realmente tem um valor verdadeiro. Quando vivemos concentradas no presente, nós somos tentados a nos proteger, a sermos egoístas, sempre procurando o nosso próprio bem e visando a nossa felicidade. Mas quando obedecemos a Deus, Ele cuida de nós e sempre o resultado é o nosso bem. Eu lembro de uma vez, quando eu era adolescente, e eu não lembro porquê, eu não sei o que aconteceu, mas aquele dia eu estava chata. Sabe aqueles dias? Que você não está satisfeita com nada, que tudo que sai da tua boca é... Você está brigando, você está reclamando, você está chata. E aquele dia, por algum motivo, eu estava chata. E eu estava andando, voltando para casa com meus dois irmãos, um mais velho e um mais novo. E eu não sei, mas eu acho que eu fui tão desagradável, tão chata, que eles resolveram andar mais rápido e foram na minha frente. E eles chegaram em casa antes de mim. Quando eu cheguei lá, meus dois irmãos estavam fazendo tarefas, mas as minhas tarefas. Estavam molhando as plantas, estavam varrendo a calçada, e eu deveria ter ficado feliz, né? Puxa, que surpresa agradável. Mas não, eu acho que os meus pensamentos estavam tão, assim, bagunçados, que eu pensei, não, eles estão fazendo isso porque, de alguma forma, eles vão tirar proveito disso e ainda vai ser ruim para mim. E eu fui brigar com eles. Fui brigar com meus irmãos porque eles estavam fazendo algo muito bom para mim. E o meu irmão mais velho, com uma sabedoria, chegou e falou calmamente comigo. Olha, a gente tem visto que você, eu acho que você está meio, um pouquinho estressada. Então, nós resolvemos tentar ajudar você. Porque, olha, me senti como se eu tivesse uns dois centímetros de altura, né? Porque não merecia aquilo. Eu realmente não fiz nada para que eles me tratassem de uma forma tão boa. Mas é porque tudo dentro da minha cabeça não estava de acordo com aquilo que Deus pediu de mim. E com isso, nem as minhas palavras e nem as minhas ações foram agradáveis. Se eu tivesse entregue os meus pensamentos a Deus, eu não teria julgado os meus irmãos. E não teria agido de forma tão desagradável. Em 2 Coríntios, Paulo está defendendo o seu ministério. E ele diz que a luta dele, que ele não luta conforme os padrões humanos, mas ele luta com armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. Neste contexto, ele diz, no versículo 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Parece que boa parte da nossa luta tem a ver com o controle dos nossos pensamentos. Paulo diz assim, ele usa termos de briga. É uma luta. Gente, tem horas que um pensamento vem e parece que nos pega de um jeito. E eu penso, tá bom, Deus, isso não me pertence. Eu entrego a Ele. Vamos pensar tudo que é bom, tudo que é verdade, tudo que é... E daqui a 5 segundos, já está lá, remoendo de novo, tudo aquilo. Peraí, peraí, deixa eu entregar a Deus de novo. Daqui a 10 segundos, eu estou entregando de novo. é uma luta, gente, não é coisa fácil. Leva cativo os nossos pensamentos. Até na hora de orar, parece uma luta para manter os pensamentos no lugar. Quantas vezes? Ai, que bom, é hora de oração, vou cochilar um pouquinho. Não sou só eu, tenho certeza, que não sou só eu que já pensou assim. Ou na oração, ai, finalmente, terminou o culto, eu tenho que chegar em casa, tenho que pôr o arroz logo para cozinhar, daí eu tenho que fazer assim, assim, assim. A gente não está ali. Os pensamentos voam. Fazemos isso na hora do louvor também. Estamos cantando. A gente até que começa bem, prestando atenção na letra daqui a pouco. Estou cantando. As palavras estão saindo da minha boca, mas minha mente está longe. É um exercício. Gente, desde que comecei a preparar esse estudo, eu vejo quantas vezes os meus pensamentos fogem. É uma luta. Levar cativo, trazer de volta. Espera aí, vamos prestar atenção no que está sendo falado. Eles estão orando, deixa eu orar junto com eles. Estamos louvando a Deus, deixa eu louvar junto. Não fica pensando no arroz que eu tenho que fazer. Levar cativo os nossos pensamentos. Deixa Deus tomar conta dos pensamentos. Quando nós fazemos isso, nós vivemos na dependência. vamos lá. Obrigado.